Sexta-feira, 9h15 da noite, você já sabe o que isso quer dizer, né? Sexto round reage na área. Tô aqui com meu amigo Renato Rebello. E Renato, qual que é a pérola do MMA que a gente vai desenterrar agora? Carrano, o Durinho finalmente entrou. Veremos a primeira luta profissional de Gilbert Bans, que tem as grandes chances de fazer história amanhã no UFC 258, se vencer Camaro Usman e virar o primeiro brasileiro campeão da categoria e até 77 quilos do UFC. E Renato, o adversário do Durinho é o Jaime Elmaníaco Sanchez. Ele também estava 0-0 no MMA. Os dois estavam estreando nesse dia. Olha a cara de olho parado, Carrano. Esse é o que bica o Gatorade. Ele tem cara de quem bica o Gatorade. Os dois estavam fazendo a estreia nesse evento, que é o Sin City Fight, em Las Vegas, que aconteceu lá na Cidade do Pecado, nos Estados Unidos. O Durinho e o Sanchez se enfrentaram numa luta amadora, Renato. E muita gente pode falar, pô, mas essa luta não está no Sherdog, não está no Topology. É porque ela foi feita com umas regras misturadas. Não é aquela regra da MMAF, aquela que a gente conhece com caneleira, capacete. Mas os rounds são de três minutos, tem algumas coisas diferentes nas regras. Então está aí os dois fazendo a sua estreia no MMA amador, Renato. É, no córner do Durinho tem Vitor Belfort e César Mutantes. Ele, o Belfort, que trouxe o Durinho para o MMA. O primeiro contato foi o Durinho sendo um dos treinadores de Jiu-Jitsu do Vitor Belfort. E esse foi o ano em que o Durinho foi campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa preta, 2011. Ou seja, o Durinho nem teve muita dúvida se migraria para o MMA ou não, né? No ano que chegou no ponto alto do Jiu-Jitsu, já botou a luvinha e meteu a cara. E, Renato, vamos cair direto, então, aí na ação. E eu tenho só uma dúvida para essa luta, né? Porque semana passada a gente acompanhou o Camaru Usman e viu ele quedando o adversário com três segundos, né? Era um wrestler. Agora o Durinho também, que basicamente estava chegando para a luta com a sua experiência do Jiu-Jitsu. Quantos segundos até ele querer levar o Jaime Santos para o chão? É, o Durinho sempre teve uma mão pesada, né? Desde o inicinho, mas não vai demorar muito também. Até porque eu lembro uma entrevista maravilhosa do Vitor Belfort nesse início, dizendo que depois dos primeiros treinos ele não era Durinho, ele era Durão. É, o Durão já está por cima aí, Renato, ó. Já filhacou. Curte o Durão, Carrano? Melhor não responder. Vamos focar nessa tentativa aí, ó, de finalização, porque já está montado, ó. É, botou para baixo, montou rápido, ó, subiu a montada, posturou e já vai para o Armilok, né? Porque o adversário esticando o bração assim. Pedindo. Pedindo, né? Agora, olha que defesa maravilhosa desse Armilok, Carrano, por favor. Olha, ele vem, primeiro faz a defesa certinho, depois faz a defesa revolucionária, que é socar o próprio braço, Renato. Você que é um experiente aí, atleta do jiu-jitsu, treinou muito tempo. Deu certo, deu certo aí. Funcionou. Funcionou. Soquem os lutadores jiu-jitsu, soquem seus próprios braços quando o Armilok estiver encaixado. Mas Durinho saiu, trabalha na meia, né? Tentando, primeiro parece que ele vai numa americana, mas aí ele lembra de novo que ele pode bater, né? Não é uma luta só de jiu-jitsu. Nessa primeira experiência com o MMA, o Durinho às vezes tem esses lápis. E agora encaixa o Katagatami, que parece bem justinho. Foi pra montada, perdeu a pressão, voltou a bater. Parece que vai ser o fim, mas o final do round aí salva a vida do garotão, Carrano. Salvo pelo gongo, hein? O Sanches tava realmente numa situação complicada. Foi de montada em montada, né? O round inteiro até ser salvo pelo gongo. Começa aí o segundo round. Vamos ver quanto tempo vai levar pro Durinho botar essa luta no chão de novo. Como vocês tão vendo aí, é num ringue, né? Não tem a grade pra apoiar no caso de queda. Então as quedas terão que ser no centro do octógono. O que requer uma habilidade extra, né? Pra quem tá quedando também. O Habib, por exemplo, tem dificuldade de quedar no meio do octógono e faz muito melhor contra a grade, né, Carrano? Ah, com certeza. E pro Durinho também, agora esse round, acho que recorde total, né? De trocação. Acho que nem na academia tinha passado tanto tempo trocando assim, Renato. Tá aí, só que não foi mais. É, e imediatamente o Durinho passa a guarda, né? Um segundo, não teve guarda, basicamente, do elo maníaco, que já segue dominado aí nos 100 quilos. Muito justo o Durinho, vão ver o que ele trabalha. Tentou ir com o joelho na barriga, né, pra ir pra montada, mas elo maníaco meteu uma meia guardinha aí, Carrano. É, ele fica nessa aí, né, Renato? Até 100 quilos, meia guarda. Aí o Durinho vai pra montada, ó. Agora usou ali o joelho esquerdo, ó, tá? Já segurou, e agora, rapaz, agora se complicou. E o Durinho, mais uma vez, lembrou que pode bater também, isso é muito importante. E tá indo aí mais um monólogo, né, no segundo round. E vai pra montada direto, com muita facilidade. É, o maníaco não é do ramo, né? É, certamente não é da área do jiu-jitsu. E montada alta, batendo muito. Imagina a mão do Durinho, pesada, que é em pé nessa situação, assim. Estica o bração, armlock de novo, agora vai, agora vai. Não deu nem pra socar o próprio braço nessa aí, né, Renato? Pra se livrar. Não conseguiu fazer a defesa. Não fez a defesa correta, né, que como todos sabemos, já é socar o próprio braço. Tava apanhando muito, no desespero esticou o bração, como se estivesse numa micareta em Salvador. E o Durinho só foi lá e esticou o braço. Primeira vitória amadora, né, que não vale no Sherdog. Mas uma boa vitória do Gilbert Durinho, né? Mostrou realmente a diferença de um cara que tem uma preparação de artista marcial pra um atleta que, olha, meter um rewind ali na câmera, você viu que beleza? Olha, repara que o treinador do El Maníaco levanta o braço dele, ó. Isso aqui é um apoio psicológico e moral de que você foi o campeão. Não importa o que os outros digam, você é um grande vencedor, né, Carrano? E, ô Renato, triste que o pessoal do Durinho não tá fazendo isso, né? O Vitor, a galera dele não levantou o braço. Ou seja, se os árbitros não viram a luta, só viram esse momento, é perigoso darem a vitória pro El Maníaco e deixarem o Durinho sem essa primeira vitória dele amadora, Renato. É, e você vê que o Durinho tem o braço levantado, mas a gente vai ver na sequência aí que El Maníaco recebe uma medalha de participação também. Ou seja, Carrano, no MMA Amador, todos são vencedores. É isso aí, Renato. É igual o Proerde, né? Seja um campeão aí, não aos maconhagás, e aí tá com... A situação aí tá boa pro menino El Maníaco, que recebeu a sua medalha. Tia Lídia já colocou a medalha nele ali, ó. Gilbert Burns, felizão, convito, mutante. E o Cesar Mutante, que vai estar em 2021 no GP dos Meio Pesados da PFL, Carrano, lutando por um milhão de dólares. E, Renato, depois dessa luta aí, o digníssimo Jaime Sanches viu que MMA não era pra ele, né? O Durinho prestou esse serviço pro cara, mostrando ele que talvez a carreira dele esteja aí na contabilidade, na medicina, no direito, enfim. O cara foi procurar outra coisa pra fazer, não tem registro de mais nenhuma luta do Jaime Sanches depois dessa. O Durinho, por outro lado, seguiu e seguiu muito bem. Estreou no profissional, ganhou as seis lutas que fez e chegou ao UFC. Na maior organização do mundo, ele estreou como peso leve, depois migrou pros Meio Pesados e nos Meio Pesados tá indo, né, com a corda toda. Amanhã, disputa o cinturão contra o Camaro Usman. É, pedreiraça, mas pode fazer história. Mas a gente tem que sempre lembrar que esse sexto round reage é um oferecimento do Dressers All-American, os membros do sexto round. E o vídeo de hoje foi um oferecimento do Almir Santiago, que vai poder participar com a gente amanhã da live, né? Na live dos membros, 5 horas da tarde, nesse sábado, vamos fazer toda uma prévia, uma resenha, e eu vou responder as perguntas de vocês sobre o card do UFC 258. Fechado? Então aguardo a audiência de vocês amanhã. Um grande abraço e até a próxima.